Olha, quer saber, considerando que eu preciso de níveis pra utilizar a arma que eu quero, eu acredito que eu já tenho mais do que suficiente aqui de runas boas, não é verdade? Eu tava... basicamente deixo isso aqui pra ser utilizado no momento certo e acredito que o momento certo é agora. Se bem que pra falar a verdade, isso é bem menos do que eu esperava, considerando que eu já segui para umas áreas avançadas, etc, mas tudo bem. A propósito, vocês podem dizer, mas por que você não simplesmente vai em algum vendedor e utiliza o vendedor pra fazer isso aqui mais rápido? E para isso eu respondo, olha, eu já tinha começado aqui. Ok, peraí, 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 peraí. Primeira coisa a se fazer é equipar a arma. E vocês podem perceber que eu tenho mais uma outra coisa equipada ali, que definitivamente é algo importante. Ok, tá logo ao lado. Eu preciso de 16 de inteligência. Isso é o foco aqui no momento, porque acredito que dá pra eu simplesmente segurar com as duas mãos ali. 13. Isso é o máximo que eu consegui. Trágico, mas tudo bem. Enfim, como vocês podem perceber aqui, eu também decidi que a Grosser Messer pesada poderia ser uma boa arma de se utilizar, considerando, olha só o moveset disso aqui. Isso parece bem razoável, pra falar a verdade. E eu coloquei uma arte de fogo ali, porque isso aumenta com força, e a gente tá focando em força, então... Isso parece algo bom de se fazer aqui. Quer saber, eu vou simplesmente desequipar isso, e eu vou ficar leve aqui no momento, pra dar uma variada. É, simplesmente equipa todas as coisas mais pesadas aqui, de maior defesa, e eu vou ficar facilmente com carga média. E acredito que, segundo isso tudo aqui, eu não vou exatamente precisar mais do selo da ferida de Radagon. E o resto... Uh, aumenta a vitalidade. Eu acho que isso aqui é um aumento bem pequeno. Mas, ok, talismã do machado será utilizado aqui. Se isso é a melhor coisa ou não de se utilizar, eu não sei. Mais alguma coisa. Ok, vamos fortalecer essa arma um pouquinho. Mas não vou utilizar pedras de Forja 2, porque, tipo, eu preciso delas. Ah, considerando... Que eu estou utilizando uma arma meio que fraca, eu acho que tá na hora da gente... Explorar aqui o resto da Península das Lágrimas. Coisa que eu realmente já deveria ter feito antes. Levando tudo em consideração, mas... É, é o que eu tenho a dizer sobre isso. Ok, primeiro, vamos... Vamos teleportar pra cá, porque eu não sei se dá pra... Ok. Vocês vão ver logo em frente, sem dúvida alguma. Ok. A propósito, como vocês podem ter percebido, o Torrent é uma capivara, agora, com não exatamente as melhores texturas do mundo. Que, honestamente, eu acho que é algo que mais melhora tudo do que qualquer coisa. Ah, e a propósito, eu já tinha começado com uma quantidade alta de runas, simplesmente pelo fato de... Oh, tem bastante fogo por aqui. Simplesmente porque eu fiquei tentando farmar uma Pedra Sombria 3 no Túnel de Célia, que é possível, mas eu não fiz muito porque... Ok, vamos ver. 158... Oh, quer saber? Isso aqui é um inimigo que está debaixo d'água. Tentar utilizar fogo nessa situação não é exatamente a melhor coisa do mundo. A propósito, porque eu não estou segurando com as duas mãos, o que, evidentemente, é a coisa mais inteligente de se fazer... Tá aí uma boa pergunta, mas... Ah, e a armas curvas como essas não exatamente são armas que eu utilizei muito antes, quando eu joguei Elden Ring. O que... O que é esse brilho? Peraí, não, sério, o que é esse brilho? Tipo, certamente, ele é alguma coisa, mas o quê? Oh, oh, era um escaravelho ali no chão, ok? Legal de ter descoberto isso, porque provavelmente vai ser útil se eu encontrar um escaravelho de maior respeito, que tenha, sei lá, algumas armas, alguns upgrades e etc. Ah, tem um morcego aqui. Se tem um morcego aqui, significa que tem algum propósito real por trás desse caminho. Oh, 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 oh! Como, por exemplo, uau! Ou, eu ia dizer, um cogumelo, que incrível! Mas não, não posso nem realmente ser sarcástico quanto a isso, porque são quatro cogumelos. O que, bom, quer saber, é um pouquinho mais útil. Eu sei que existem motivos para gostar bastante de cogumelos, para construir coisas, etc. Então, yeah, tudo bem. Ok, tem uma turminha aqui de soldados de Godric, que absolutamente não estão conseguindo fazer muita coisa aqui. Oh, e aí, naturalmente, eu vou levar menos dano, já que eu não estou utilizando o selo da ferida de Radagon. Então, o que é bom. Mas é, eu já estou com resistência suficiente aqui para, basicamente, ignorar todo mundo aqui. Só porque eu posso, basicamente, ignorar todo mundo não significa que eu deveria. Mas, está dando certo. Está dando muito, muito certo, como vocês podem ver. Tipo, essas armas... Ok, adagas... Legal, certamente. Essas armas, como a que eu estou utilizando, armas rápidas, não são as melhores do mundo e vão ficar bem piores conforme o seguinte... Torre do Retorno... Ok, peraí, peraí, peraí. Eu vou ignorar isso aqui no momento. Deixa eu... Ok, primeiramente... Hein? Primeiramente, alguém acima de mim. Ok. Primeiramente, alguém em cima de mim, de fato. Fih da mãe, simplesmente atirando ali, se aproveitando de minha nobreza enquanto eu estava de costas ali. Então, deixa para lá. Eu não vou explorar o resto daquilo, não, como era o meu plano. Olá! Oh, e é um inimigo extra forte aqui, como podem observar. Mas, uh-oh! É mais uma armadilha de transporte! Eu acho que, tipo, só existem duas no jogo inteiro. O que é, sinceramente, meio incrível quando você pensa sobre isso. Mas, uh-oh, isso leva a gente para Linedale e revela mais ainda o quão absurdamente enorme isso aqui é. Acredito que existia uma maneira de você simplesmente acessar a maior parte de Linedale ali, mas foi receber um patch e não é mais possível, o que é decepcionante. Mas eu também não sei se é realmente de verdade ou não. O que me deixa meio que, hum, sobre isso. Definitivamente momentos, hum, ou isso vai ser o suficiente para conseguir um nível qual é? Mais um nívelzinho inteligência. Tudo bem? Não! Preciso de uma quantidade ínfima. A área de coisas. Ok. Tudo bem. Tanto faz. Está na hora da gente lutar contra um golem de pedra. Felizmente, eles continuam sendo moleza. Ah, quer saber? Isso não foi muito inteligente. Ah, deixa para lá. Eles são moleza. Eles continuam absolutamente sendo moleza. Sabe o que eu deveria testar? Isso. Ah, 95, 190. Quer saber? A quantidade de dano causado aqui é meio... Meio triste. Eu me lembro que... Acho que... Era isso aqui. Uma arma que... Foi nerfada e costumava fazer... Muito dano de postura, mas isso é alterado. Ok. Dá para... Uau! Eu estou, sinceramente, um pouco surpreso. O cara simplesmente, constantemente, batendo no chão ali, como se fosse levantar terra... Para... Sei lá, plantar alguma coisa. Ok. Ah, isso... Isso é super legal. Não pode ser legal. Espera aí. Eu posso... Ok. Isso me eleva para carga pesada, mas... Quer saber? Eu acho que eu posso dar uma diminuída nisso aqui. Correto? Não. A âncora é simplesmente pesada demais. Ok? Mas, se eu diminuir isso aqui... Yeah, yeah. Eu vou conseguir... Menos defesa ali, mas tudo bem. Ter versatilidade aqui é algo bom. Ok. Está na hora de... Oh, uau! Sério? Isso não derrubou ele? Sinceramente, impressionante. Mas, é. Isso causa muito mais dano. Como vocês podem observar. Isso, para falar a verdade, é um bom teste para isso aqui. Que eu não utilizei efetivamente até agora. Ok. Não faz tanto dano de postura, mas o DPS é inegável. Oh, meu Deus! A âncora é boa. Âncora é extremamente boa. Ok. Agora eu tenho runas suficientes para conseguir mais um nível. O que certamente é algo bem legal. Meu, honestamente, eu... Eu já tinha dito que eu ia utilizar escudos, etc. Mas eu permaneço revertendo ao meu costume de simplesmente utilizar a arma com duas mãos e fingir que escudos não existem. Isso é um hábito um pouquinho complicado. Ok. Remover sinal. Remover marcador. Bom, dá para remover todos os marcadores. Mas, ok. Você tem que manualmente remover aquilo. E agora nós podemos realmente explorar esse segmento maior da península. Em primeiro lugar, qual é a dos decapitados aqui? Bom, eles teleportam. O que definitivamente é uma coisa. Uma coisa que vai ficar bem mais irritante conforme a gente segue em frente no jogo. Mas eu acho que eles não dropam nada interessante. Mas, é. Ok. Coisa importante de se fazer aqui é simplesmente ficar aqui na beirada. Porque nunca se sabe quando pode ter uma caverna, a entrada de um mausoléu. Seria redundante considerando o mausoléu ambulante ali que nós estamos ignorando no momento. Porque ele não tem nada a nos oferecer. Mas tem uma cabana ali. E tem uma turma aqui também querendo me atacar com fogo. O que eu poderia fazer? Quer saber? Eu acho que ignorar todo mundo aqui é o que eu poderia fazer. Não estou vendo nem itens nem nada. Ou, a propósito, eu consegui uma runa mais quatro. Ou? Ou, aquele é só o escaravel que eu já tinha visto aqui. Consegui uma runa mais quatro que eu tinha perdido em séria. Isso me lembra de algo que eu posso fazer no castelo Tempezel. Que é importante. E vai abrir umas oportunidades pra mim. Ok. Eu tinha meio que me esquecido completamente daquilo. Mas... Oh! Olha só! Runas! Que conveniente! Eu poderia ter conseguido mais um nível ali. Na graça. Mas eu acabei esquecendo completamente. Isso não é exatamente as runas mais animadoras do planeta Terra. Mas existem! Estão ali. E tem um lobo aqui. Potencialmente poderia estar indicando algo interessante, mas nada disso. Ok. Porque sempre dá uma olhada nas beiradas. Você nunca sabe quando pode ter alguma coisa. Bom, é mentira. Se você já jogou o jogo, você sabe quando pode ter alguma coisa. Pensaram nisso? Aposto que não. E tem uma praia aqui inteira que eu havia completamente ignorado. Eu percebo. E tem uma cabana. Ok, ok. Vamos aqui pela praia. Talvez um NPC. Oh! Um vendedor! Olha que fantástico. Um bom motivo de não utilizar o nível. Mas eu vou utilizar o nível. Então deixa pra lá. Eu sei que também tem algo... Tem uma lanterna. Eu posso comprar a lanterna agora. Eu simplesmente acabei ignorando ela completamente, mas... Eu vou continuar ignorando ela enquanto... Enquanto eu tenho a oportunidade. Ok. Boa pergunta. Oh! Lanterna? Pedra de Forja 2! Folha de Arte... Oh! Meu amigo! Você é um bom amigo que vende boas coisas. E isso não pode ser negado. Ok. Isso significa que eu posso melhorar a minha âncora assim que eu conseguir uma quantidade maior de runas. E isso vai ser algo tremendo. Ok. Nessa praia nós encontramos... Só uns zumbis molhados por aí. Tem algum subchefe aqui que vai aparecer. Uma coisa parecida. Ou isso aqui é simplesmente campo vazio, etc. Eu nunca reparei naquele naufrágio ali longe. Eu digo no singular, observando que tem uma quantidade bem razoável de naufrágios ali. Lastamente, o que só faz eu ter perguntas sobre o que raios existe no além do mar desse lugar aqui. Porque o jogo sugere que tem alguma coisa. Assim como Dark Souls sugeria que existia coisas além de Lordran. Mas eu não sei como exatamente. Levando tudo em consideração, mas... Ok. Deixa eu dar um ataque carregado aqui. Seria melhor utilizar a âncora contra esse camarada. Bom, tem um segundo camarada ali que eu posso testar. E aí nós iremos descobrir. Ok. E é, você é aqui mesmo. Oh, sério? Não tem nenhuma caverna por aqui? Oh, eu aperto o botão completamente errado. Honestamente, não sei o que eu estou pensando pra isso, mas... Ok. É dano respeitável, mas... Isso é melhor, sem dúvida alguma. E eu tenho que me lembrar. Enquanto eu estiver buscando causar dano de postura, utilizar Wild Strikes não vai fazer muita coisa. Lembre-se desse simples fato. E isso vai ser bom. Meu, eu tenho que utilizar o golpe flamejante. Mas ele está ali. Eventualmente, eu acho que ele vai fazer bastante dano. Mas, com certeza, não será enquanto... Ok. Isso é um comum? Extremamente comum. Com certeza, o dano não vai ser impressionante enquanto... Está chovendo. Porque a chuva diminui o dano que inimigos recebem de fogo. Ok. Eu acho que aquela parte central ali, por onde o mausoléu perambula, não tem basicamente nada. A não ser alguns grupos de inimigos básicos. Então, eu vou basicamente ignorar essa parte toda. Oh, e agora nós temos essas ruínas que, como eu me lembro muito bem, são importantes. Ok, quer saber? Deixa eu... Deixa eu cair fora daqui. Porque isso aqui é um mini pântano. Eu podia lutar contra todo mundo aqui, etc. Mas, isso... Evidentemente, não seria uma boa ideia. É, e... Ok. Por alguns instantes, eu estive extremamente preocupado com o que esse cara seria. Mas, não tinha motivo. Não tinha motivo algum. Oh! Olha só... Ok. Estava me perguntando quando isso ia começar a cair. Nem vi que esse cara tinha aparecido ali por detrás. Isso explica muitas coisas. Mas, ah... Eles meio que são um pouquinho de liquidificadores aqui, como você pode perceber. Ok. Queime. Ok. Isso já... Já é uma quantidade de dano um pouquinho mais respeitável. Mas, ah... O importante é que aqui, neste porão, vai ter um chefe que a gente vai poder enfrentar. Não. Mas, nós definitivamente encontramos o corpo verdadeiro da Selen. Ah... Eu, honestamente, nem sei o que fazer aqui. Eu acho que só é, tipo, importante num momento específico conforme a gente seguir em frente com a missão da Selen. Eu acho que pode existir um momento no futuro no qual alguém diz... Ei, tem, tem essa maga Selen. Ela é realmente horrível e fez coisas ruins. Eu quero que você mate a por motivos. Aí você tem a opção de sim ou não. Mas, a verdade é que eu não me lembro. E a verdade é que aqui tem uma lágrima. E essa lágrima é muito útil. E também teria sido muito útil pra minha luta ali contra os guerreiros leoninos. Mas, tudo bem. Bom, só tinha um guerreiro leonino e um cavaleiro do Crisol que deram o problema real. Mas, paciência e tentativas acabaram vencendo no fim das contas. Ah, peraí. Essa planta me interessa? Yeah. Hmm, ok. Ah, jogo me impedindo de pausar. Inconveniente. Ok, deixa eu seguir por aqui. Pelo menos eu sei exatamente onde eu estou agora. Uh, tem um chefe aqui pra gente enfrentar. Ok. Estou curioso. O que a gente encontra nesse cárcere perpétuo? Bom, felizmente não um lamentador, como o nome poderia sugerir aqui. Isso é coisa de DLC. Isso é coisa de DLC que é um problema. Eu suspeitei desde o princípio que fosse ter uma caverna ali. Sim? Ok. Eu tinha uma dessas chaves e acredito que ela foi bem utilizada aqui. Ok. Quem que eu vou enfrentar? É... 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 É um antigo herói desamor. Ou... Que felizmente é fraco. Por estar no começo do jogo. E aí ele vai fazer uma... Oh! É só estar melhorando a arma ali. Quer saber? Eu vou simplesmente ficar aqui no DPS. Quer saber? Utilizar fogo contra esse rique camarada aqui provavelmente seria uma boa ideia. Mas eu não tive nem... Oh! Bom, isso é uma recompensa notavelmente inútil. Considerando que eu já tenho a versão melhorada daquilo. Mas... Tudo... Tudo bem. Eu acho que aquilo só te dá 3 pontos ao invés de 5 em alguns lugares. O que... É... É... É uma coisa. E isso não pode ser negado. Ok. Ainda tem mais... Mais coisas acontecendo nessa costa. Oh! Eu já passei por aqui. Quer saber? Eu tô basicamente terminando de explorar esse lugar tudo. Então vou terminar naquela caverna. Mas ainda vai ter mais coisas pra explorar por aqui. Ruínas da ala do mausoléu. Ok. O que nós encontramos... Aqui embaixo? Ahn... Inimigos... Inimigos... Sério? Inimigos básicos? Não... Honestamente, não há nada de básico sobre esses inimigos aqui. Quer saber? Tava utilizando fogo sobre... Inimigos... Que tem roupas. Isso não é uma boa ideia. E o que encontramos? Foi selada. Eu me lembro de ter tentado utilizar isso da primeira vez que eu joguei o jogo. Não deu certo. Não deu muito certo. Aquilo acabou fazendo muito pouco dano. Talvez seja uma coisa boa na DLC. Mas a verdade é que... Eu não sei. E francamente, nem quero saber. Bom... Aquelas ruínas eram o que... Era um dos pontos de interesse que... Tinha me deixado interessado. Eu acho que eu basicamente terminei por aqui. Então... Para a caverna! Será que isso aqui é uma caverna grande? É uma caverna pequena? É uma caverna com pedras 2? É uma caverna com... Yeah! Honestamente, eu não sei porque eu não tinha me teleportado... É, eu acho que eu tinha só... Só esquecido uma graça, etc. Tem uma estaca de marca ali. Tipo, só vai ter um chefe? Potencialmente! Falando nisso, não é meio redundante? Quer saber? Tanto faz. O importante aqui... É dar uma fortalecida nessa âncora. Ok! Fortalecer a arma. Yes! Oh! Isso é um pouco decepcionante. Não é? Não, não, não é. Pera aí. Calma. Ok! Fortalecida. Pedra de Forja 3. Fantástico! Isso já... Boom! Foi uma grande melhoria aqui. Vai fazer uma diferença imediatamente. Mas, ok. Primeiro... Para... Ok. Salen está realmente aqui. Isso aqui era só ruínas, o que foi um pouquinho decepcionante, mas... Ok! Cavernas da Ala do Mausoléu. Cavernas do Pural? Isso é um pouquinho preocupante. Meu, eu nem comprei a lanterna. Não é verdade? Eu absolutamente comprei a lanterna. Ok. Tudo bem. E agora podemos ir em cavernas. Incrível! Eu vou ter que... Eu sinto que isso vai ser um pouquinho inconveniente tendo... Porque eu estou cheio de... Oh, é aqui! Eu estou cheio de coisas. Oh, não! Oh, quase fui atingido ali. Eu estou cheio de coisas que eu quero colocar ali no menu rápido. Isso deixa tudo meio inconveniente. Quer saber? Eu acho que coisas de arremessar eu vou colocar aqui. O que não é o ideal. Mas é o que eu vou fazer. Ah, yeah! Isso aqui são as cavernas venenosas do veneno. Nas quais você vai ficar envenenado. E... Quer saber? Isso aqui é meio perfeito... Pra usar isso aqui. Yeah! Olha só! Grande sucesso! E vocês também! Belo arremesso! E você também! Meu, esses inimigos bem que podiam, sei lá, dar uma quantidade aumentada de... Drops de arma e etc. Numa taxa similar a como acontecia em Blighttown, em Dark Souls. Isso é certamente algo que faz falta aqui em Elden Ring. Algo dessa natureza, que você pode simplesmente farmar sem muitos problemas. Devo enfrentar esses cogumelos? Sim. Eu tenho resistência mais do que suficiente e não preciso dar mais do que uma pancada nesse. Ok. Legal aqueles dardos. Eu acho que... Eu ter feito os dardos que eu fiz, quando eu fiz, venenosos, provavelmente não foi a melhor ideia do mundo. Mas tudo bem. Flor? Flor. Se Flor é chefe, isso significa que... Ok. Isso não foi brilhante. Peraí. Ahn. Eu sei exatamente o que eu devo fazer aqui. E esse DPS não é brilhante. Ao contrário desse. Ok. Uma coisa que eu devo perguntar... Oh, o âmbar virijano. Não é exatamente a melhor coisa do mundo. Ok. Tipo... Quando você utiliza isso aqui, o fogo aumenta com a infusão pesada. Porque tipo, força aumenta o dano de fogo. É assim que funciona em Elden Ring. Nesse caso, tipo... Eu deveria fazer infusão de fogo? Ou a força aumenta aquilo de qualquer jeito? Que tipo... Isso é uma séria dúvida. Que eu acredito que é importante sanar. Porque isso vai alterar os meus planos para o futuro. Bom, pelo menos em teoria. Mas tudo bem. Ok. Sim. Absolutamente. Ahn. Cinco forças de artéria. Oh! Quer saber? Chaves de pedra primeiro. E você tem... Oh! Svai Hinder! Ok. Que não é mais tão útil aqui nesse jogo, mas... Svai Hinder. Pra quem quer. Certamente alguém iria querer. Mas... Yeah! Aqui! Olha só... Pra esse cantinho aqui que eu havia completamente ignorado. Como é que eu subo por ali mesmo? E mais importante do que isso. Como é que eu... Subo no... Nas partes da ponte ali mesmo? Eu não tenho certeza. Mas eu descobrirei. Ahn... É. Tô olhando na direção errada. Eu tenho que dar um jeito... De chegar por aqui. Oh! Pera aí. Eu não posso simplesmente subir. Eu absolutamente posso simplesmente subir. Mas eu tô um pouquinho curioso sobre esse lago. Ao mesmo tempo. Ahn... Logo está ali embaixo. Super ali embaixo. Suficiente... Pera aí. Isso é uma graça. Que eu tinha ignorado completamente. Mas hein? Ahn... Eu não sei se isso é alto o suficiente. Para me matar. Isso absolutamente é. Se eu tivesse dado um pulo duplo... Inteligente... Isso não teria acontecido. Ahn... Tomem o surpreso que acabei ignorando... Aquilo ali. Pera aí. Como é que eu... Chego aqui da maneira mais rápida possível? Provavelmente a partir daqui. Agora que eu tô pensando. Mas... Ahn... 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 Deixa eu... Se tem uma graça ali... Isso provavelmente indica que tem algo mais importante por ali. Ahn... Eu podia simplesmente ter descido ali pela... Pelos túmulos. Mas tudo bem. E eu acho que... Sim... Eu ignorei completamente essa... Eu ignorei completamente essa parte? Não sei. Eu... Eu só estou confuso. E sem lembrar, mas... Ok. Dá uma graça. Incrível. E a partir daqui dá pra gente seguir pra aquela torre. É... Isso aqui é um segmento inteiro que eu tinha... Ignorado. Ahn... Ok. Tudo bem. Eu... Explorei bem menos do que eu me lembrava. Desse segmento de floresta. Especialmente considerando que ela indica... Coisas... Ok. Pera aí. Ahn... Essa parte da cortinha... Ok, ok. Ahn... Você tem uma dica? Não? Não tem. Talvez eu estivesse pensando completamente errado ali, mas... Enfim. Torre. Eu quero subir aquela torre. Tem inimigos lutando aí. Ahn... O que houve? Eu não tenho ideia, mas... Definitivamente alguém ganhou aquela luta. É... Acho que eu posso simplesmente escalar pra aqui. Oh, tem mais um mausoléu ali que eu tô percebendo. Ok. Tem uma festa acontecendo por aqui. Mas... Mais importante do que isso... Ahn... Tem um acampamento. Não tem... Basicamente nada... Oh, oh. Torre de vigia da floresta. Se esse é um lugar nomeado... É um lugar importante. Oh! E a gente pode simplesmente escalar por aqui. Pensei que eu tivesse que... Subir aqui a partir de outra direção, mas não. E... Ah, qual... Pera aí. Qual é o propósito desse lugar? Ahn... Literalmente nada? Ahn... Oh! Não havia visto a escada. Baú? Oh! Tinha esse cara aqui. Balista de mão, seta de balista. Quer saber? Isso é útil. Isto é útil e eu não posso negar tal coisa. Oh, qual é? Seria muito mais engraçado se eu tivesse acabado com... Esse cara em uma única pancada, mas... Tanto faz. Ahn... Eu sinceramente estou surpreso que eu acabei ainda morrendo ali. Isso... Isso foi uma presepada... Que eu estou surpreso que acabei sobrevivendo, mas... Yeah... Eu acho que eu simplesmente subo escadas ali... E é assim que eu chego no topo daquelas torres. Que eu vagamente me lembro de ser algo importante. E ter pelo menos um item ali. Ok, eu vou pensar sobre isso depois. Porque no momento tem, tipo... Esse lugar inteiro ainda para explorar. Começando por aqui... Ahn... Eu acho que, tipo... Essa dica não deve ser nem super necessária nem nada, né? Oh! Indica para baixo? Quer saber? Eu acho que isso é... Oh! Não, você simplesmente vai para aqui através de outro lugar. Ok, tudo bem. É um lugar bem natural de se explorar. E a dica não era super necessária, afinal. Ou... Bom, isso não é o que eu esperava ter encontrado aqui. Mas eu sei que terá um chefe. Hum... Será que eu deveria acabar com todos os inimigos ali? Provavelmente, mas... Tanto faz. Está na hora de... Ai... Está na hora de... Oh! Sem barra de vida de chefe. Está na hora de acabar com esse camarada. Oh! Ele... Ele é meio que moleza. Ok. O que eu ganho com isso? O que eu... Nada? Literalmente nada. E você aqui, fazendo pose? Também nada? Meu, estou decepcionado. Sei lá, uma cinza de guerra? Alguma magia gravitacional? Nada disso? A decepção é profunda. E um quebra-cabeça aparece diante de mim. Oh, não. Eu não gosto dessas torres. Eu não gosto dessas torres porque a maioria dos quebra-cabeças delas eu acabei não fazendo. Mas, ok. Vamos ver se eu consigo resolver o que raios está envolvido nisso. No momento, em primeiro lugar, ignorando a maioria das coisas. Ok. Essa torre aqui parece interessante. Oh! E tem um lugar ali do qual eu poderia ter saltado. Oh! Eu acho que eu não pude acessar esse lugar inteiro ali. Estou pensando correto? Ou estou pensando errado? Eu... Estou pensando correto. Olha só para aquilo. Mais um lugar para se explorar. Ok. Primeira coisa a se fazer. Eu vou simplesmente tentar subir aqui no topo. E... Deu certo! E eu ganho uma... Espera aí. Cara, passa grande? Isso é uma armadura. Não. Isso me decepciona um pouquinho. É, até um escudo, né? Sim. Que também... Olha... 49 de defesa. Isso certamente não deve ser uma cara passa muito grande. Sinto que, sei lá... Um escudo de casco de tartaruga... Deveria ser, sei lá... Um escudo grande. Pesadão. Com alta resistência. Mas, não. Ei! Fragmento de luz estelar. Olha que incrível. Recupera... Uh... FP. O que é... Algo que seria bom se isso não tivesse usos limitados. Mas, aqui, ela é simplesmente um item que você consome e pronto. Portanto, eu provavelmente nunca vou usar pelo jogo inteiro. Ok. Qual é a dica? Procure três animais... Oh, não! Basicamente, o que isso significa é mate três tartarugas aqui. O problema é que... Elas são... Algumas se escondem. Tem pelo menos uma invisível. Você. E acho que tem uma, tipo... Escondida na beirada. Aqui. Coisa que eu nunca realmente iria perceber. Porque... Olha, o jogo esconde isso super bem. Mas, é. Deixa a gente passar por aqui. E ver se não tem uma tartaruga escondida. Aqui na beirada. Ou... Será que tem uma numa árvore? Agora não sei. Eu sei que isso é um quebra-cabeça que se repete. E, por conta disso, eu acabo confundindo com facilidade. Tipo, pelo menos eu já acabei com duas tartarugas ali. Ou sim, acho que isso é algo que... Bom, se não é bugado agora, pelo menos era. E algumas tartarugas simplesmente não apareciam. Ok. Eu acho que está numa árvore à direita da torre. Não é somente surpreso. Deu... Meio que me lembrar disso. Ou é aqui para trás? Uh-oh. É, eu acho que... Eu acho que eu simplesmente não sei. Qual é? Essas tartarugas são, tipo... Brilhantes e fáceis de se encontrar. De certo modo. Eu estou perdendo uma aqui, desse jeito. Ou... Espera aí. Ou será que tem uma na parede? Não estou vendo nada aqui na parede. Mas... É. Em geral... Ficar procurando tartarugas por aí não parece a coisa mais interessante do mundo. Então, talvez seria bom começar um episódio ali sabendo exatamente o que fazer. Porque no momento... Ah, espera aí. Deixa eu ver as beiradas desse lado aqui. E se eu não encontrar as tartarugas por aqui, então vou simplesmente seguir em frente para o mausoléu. E eu deixo tudo de lado ali, mas... Ok. Novamente minha atenção está se dividindo. Entre diversos lugares que eu tenho a chance de fazer aqui. Que é um problema. Para variar. Não, não, não. Deixa a tartaruga para lá. É melhor assim. Vejamos. Aqui só tem um caminho para o mausoléu ou tem algo além disso? Eu acho que eu devo ter passado direto pelo mausoléu. Correto ou completamente errado? Correto. Meu, é tão fácil passar direto. Quer saber? Isso é o momento para reequipar o escudo. Ok. E eu não estou super... Ultra pesadão. Então está tudo ótimo. Bom, isso aqui vai ser um... Oh, eu me lembro desse lugar. Espera aí. Será que eu me lembro desse lugar? Eu sei que tem um desses aqui que você podia sofrer um softlock. Porque eu acho que se você caísse aqui dessa beirada não tinha um death plane ali, mas ao mesmo tempo... Oh, vai ser só um chefe ou... Não, não, não. Tem mais coisas. Eu sei que tem nos cafundós de Kaelid um lugar parecido. Então, de novo, eu não sei. Estou começando a achar que eu realmente deveria ser um pouquinho mais agressivo, mas não, não, não. Nesses lugares, seja cuidadoso. Para início de conversa. Caso contrário... Isso pode resultar em problemas. Tipo, esses lugares só ficam mais realmente cansativos perto do fim do jogo. Porque, tipo, tem alguns mausoleos que chegam a durar basicamente uma hora ou mais. O que, naturalmente, é algo que também é consequência da dificuldade aumentar. Uou! Ok. Eu sei o caminho correto aqui. E, para falar a verdade, vamos seguir pelos caminhos óbvios primeiro. Ok, não tem mais nenhuma alcova ali nem nada. Ok. Simples. Oh. Ai. Ok, simplesmente fica nos atacando constantemente quando eu estiver ali. Ok, tudo bem. Honestamente, sabe o que isso aqui me surpreende? Que ser arremessado ali nos espinhos é algo que não te mata. Você simplesmente leva um pouquinho de dano. Tipo, sei lá. Isso parece um pouquinho fora de caráter para o jogo. Ok. Tem uma turma de zumbis aqui. Que eu acho que não ficam retornando. É só uma boa quantidade. Mas, tipo... É, são lentos. E tem... Por favor, ajude. É, não. Eles simplesmente ficam voltando. Oh, de repente a minha alma se encheu de terror. Eu... Certamente não neste lugar, né? Não. Não neste lugar. Ah, isso aqui me lembra um pouquinho da parte de baixo de Irifil. Com o castelo do Sullivan. Ah, entrada de baixo. Honestamente, provavelmente tem algumas partes que foram reutilizadas do castelo aqui. Considerando que sempre tem um reuso de... Ai, coisas... Meu, eu sei que a porta estava aberta. Isso não é motivo de simplesmente trancar completamente meus controles? Ok. O que nós iremos enfrentar aqui? Eu não sei. Será que eu deveria realmente estar utilizando escudo? Eu não sei. É... Ok. É uma piada. É o que isso aqui é. Oh, não! Tem... Tem inimigos junto. Uau! Um chefe completamente fácil que eu acabei transformando em um chefe que fez ele me matar ali. Simplesmente por um pouquinho de desatenção. Olha, só porque você está com uma resistência alta aqui não significa que você deve se descuidar completamente. Ah, e a propósito? Ok. Dessa vez, com um pouquinho mais de cuidado. Sei que serei atacado por um monte de inimigos aqui imediatamente. Oh, qual é? Oh, qual é? Parem! Por favor. E é melhor simplesmente dar o salto com o contra-ataque. Ótimo, ótimo. Só tenho que acabar com mais um desses e isso vai se tornar fácil. Isso aqui é uma referência a um Capra Dreamon, não é verdade? Uau! Eu estou fazendo um dano alto e estou recebendo um dano relativamente alto aqui também. Ok. Deixa eu rolar. Ó, qual é? Tá carregado completo. Deixa eu ver o que o Wild Strikes faz aqui. Resolve o problema. Ok. Cinza de semi-humano. Não é a melhor recompensa do mundo mas é uma coisa. Ok. Antes que eu me esqueça... Castelo tem prisão. Oh, gostou que está aqui, certo? Sendo isolada. E lembra o que eu tinha dito sobre... Esse lugar aqui e sobre o negócio que eu não consegui quebrar? Pois é. Você tem que simplesmente trazer esse troll até lá. E é por isso que eu me lembrava distintamente da existência de um troll ali. É porque a gente tem que levar um até ali. Ok. Isso é uma turma danada. Quer saber? Eu acho que eles conseguem se derrotar ali. Ok. Posso me levar de você? Sim, mas... Não morra no processo. Uh! Bebe, bebe. Espera aí! Ok. Por alguns momentos eu pensei que o troll tinha me esquecido mas não é o caso. Ok. Cachorro, sai fora. Ei, ei, ei! Ele me esqueceu! Não há nada de legal nisso. Estou surpreso que aquilo funcionou a propósito. Ei, volta! Volta aqui! Volta aqui! Yeah! Isso mesmo! Ei, ei! Aqui mesmo! Ei, está pensando o quê? Está pensando o quê? Isso! É isso que eu estou querendo. Vem cá, me persegue. E ok, eu já estou basicamente onde eu quero estar. Aqui. Essa estátua. Essa estatuinha mesmo. Perfeito! Espera aí. Perfeito coisa nenhuma. Ele não quebrou nada. Ok. Agora quebrou. Simplesmente ao andar. E agora... Wild Strikes... Acaba com ele. Ok. Seria melhor simplesmente ter feito uns R2 de mais respeito. Mas está de boa. E a recompensa é pedras de forja 1, pedras de forja 2 ou 5 pedras de forja 1. O que... Quer saber? É bem bom. Ok. Continuando a limpeza aqui... Eu acho que deve ter escadas por aqui. Dita a lógica que deveria ter escadas por aqui. Porque eu vagamente me lembro de subir. Procura-se escadas. Procurei escadas, mas não as encontrei. Eu devo estar pensando em algo completamente diferente ali, mas... Tudo bem. Deixa eu ir pra cá e terminar aquele lugar que eu estou descendo. Ainda estou incomodado com a falta de ter encontrado as tartarugas. Isso realmente incomoda bastante. Mas tudo bem. Eu vou simplesmente procurar a solução do quebra-cabeça na internet. E eu espero me lembrar dela no próximo episódio. O que, honestamente, não é algo que tem garantia. Ok. Como não morrer na minha tentativa de chegar até ali? Isso... Não é uma pergunta. Ok. Dessa maneira. É assim que você evita morrer. mais ou você leva uma pancada aqui. Ok. O que é isso? Isso é... Oh. É só isso? Você está certo disso? Aparentemente. Ok. Voltando a este vendedor. Será que pegar aquela... Comprar a dica que ele tem aqui é algo útil? Eu não vou ler essas dicas. Então, é melhor simplesmente comprar as folhas de artéria e pronto. Ou cinzas de guerra perdidas é algo útil se você quiser duplicar cinzas de guerra. O que é sempre algo útil. Mas... Ok. Eu acredito que já está. Mais do que na hora da gente voltar pra cá. porque como vocês podem muito bem se lembrar este lugar existe. Oh, e eu tenho o suficiente aqui. E como vocês podem observar pelas minhas decisões hora de utilizar arco e flecha. Oh, eu literalmente não tenho nenhum arco e flecha. Ok, mas tudo bem. Tanto faz. nós temos balestras e bestas e etc. E tudo isso serve. Ah, tô pesadão. Então deixa eu remover isso. Beleza. Perfeito. E... Ah, esse lugar aqui como vocês podem perceber é... cheio de veneno. A propósito, é realmente engraçado que, tipo, dá pra você começar o jogo e imediatamente começar esse dungeon. Tipo, é hilário você encontrar como a primeira coisa aqui um pântano venenoso. Mas é, esse camarada aqui é o motivo de eu estar equipado com o que eu estou equipado. porque uma coisa que muitos podem não perceber é que você pode matar esses fios da mãe e adquirir itens como recompensa. E aquilo foi arriscado. Eu completamente sei que aquilo foi arriscado mas tudo bem. Acredito que existem uns três ou... Oh, isso foi hilário. Isso foi hilário. Acredito que existem uns três ou quatro lugares desses com as carroças que, obviamente, são uma referência à Dark Souls 2. E... Oh, oh, estava indo na direção completamente errada. Ok, a primeira coisa que você fazer é não ser imediatamente envenenado. Oh! Oh, deixa pra lá! Deixa pra lá! Eu não fui inteligente eu deveria ter dado um saltão mas ok, não seja imediatamente envenenado. Ótimo. Se você começar o jogo e imediatamente for pra cá eu nem sei se existe a possibilidade de você evitar ser envenenado ali, mas tudo bem. Ok, vamos! Eu não sou tão burro. Ok. Olá, como vai você? Oh! É simples quer saber se você vai me encher eu não vou deixar você encher. Ok. Vamos aqui pra essa alcova. Cara, parece mas, felizmente, somente desse dos dois lados. a partir daqui eu acho que dá pra você utilizar aquilo como atalho mas isso é um pouquinho mais do que um atalho pra falar a verdade. Isso é bem necessário agora que eu tô pensando. Ok. Eu acho que eu poderia continuar correndo ali. Oh! Peraí! Ele foi pra cima! Ele foi pra cima! O absoluto idiota! E agora reparem! Reparem! Ok. Deixa eu seguir aqui pra frente aí depois eu vou ter mais autorização de reparar. Ok. Isso não é bom. Mas eu sobrevivo. Ok. Eu acho que eu fiz incorretamente o que eu deveria ter feito ali mas acho que tem escadas ali etc. Um caminho. Estou pensando no lugar que sim existe e é ali em cima. Eu não sei se dá pra eu subir ali de uma maneira segura. Oh oh. eu acho que consigo eu acho que consigo ok em frente e agora rola uuuh passou perto mas deu certo meu simplesmente observe o quão bem escondido isso estava porque estava muito bem escondido. peraí esse lugar não tem um talismã bom eu vagamente me lembro de ter um talismã bom ou uma arma boa alguma coisa aqui eu tenho certeza mais memórias soam pela minha mente ok eu deveria tentar prestar um pouquinho mais de atenção no que eu estou fazendo aqui pra não ser imediatamente frito daquela maneira tipo e é só porque as minhas resistências subiram com os meus níveis não significa que eu devo deixar de ter cuidado ali ok posso ir pra esquerda eu posso ir pra frente isso de repente tá se tornando uma catacumba isso aqui é uma catacumba pra início mas tipo parecia que era algo de um tipo e que se tornou algo de outro tipo me entendem? ok isso não é bom como vocês podem ver isso não é bom quer saber isso aqui definitivamente é um lugar pra se utilizar um escudo então assim que eu descer ali eu vou equipar o escudo e vai ser fantástico mas ok começando com isso eu não irei rolar porque isso vai simplesmente me cobrir de veneno e é lembra que eu tinha dito sobre atalho? pois é eu utilizarei aquele atalho com grande efeito aqui eu não vou ser atingido aqui enquanto ele gira não porque eu vagamente me lembro disso ser um perigo que pode ocorrer ah yeah a partir daqui é morte certa se você cair mas a partir daqui é morte certa se você cair mas a partir daqui é bom você cair olha só que atalho tremendo corre 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 criatura não seja esmagado isso seria péssimo passa perto mas funciona ok com isso hora de uma mudança de estratégia oh eu estou excessivamente pesado oh isso não é bom ok dá pra parar com o sangramento obrigado obrigado meu sério isso é o suficiente pra me tornar um homem mais pesado do mundo quer saber eu vou simplesmente equipar aquilo quando estritamente necessário eu não sei porque eu já tava com aquele equipado como se fosse uma boa ideia ok isso continua sendo extremamente útil mas meu sacanagem aquilo fritar a gente do jeito que frita oh esses inimigos aqui já são um nível a mais comparado aos inimigos que a gente estava encontrando ok quer saber uma boa ideia ok você tchau seboelétrica uh quer saber muito bom não é uma oportunidade de pegar o livro mas é bom ok eu vagamente me lembro de tristeza associada a este lugar vagamente me lembro disso ok se eu seguir em frente oh é só um desses ok eu oh correção são dois desses bênção da térvore foi adquirida o que significa boa pergunta isso não é bom isso não é bom ter dois desses não é bom ok quer saber eu errei ou não não morra o que ok utilizar o escudo ali depois remover escudo isso é um plano bom acredito que sim e eu sei lá me lembrava desse lugar aqui ser muito muito menor do que ele realmente era ok tudo tudo bem tanto faz o importante é ok acho que depois de ter feito isso essa quantidade de vezes eu acredito que eu posso pular imediatamente para cá correto sim e assim que você volta para onde deveria estar com mais rapidez ó qual é jogo por que você não deixa eu rolar ali meu isso é algo que sei lá especialmente causa frustração se você tiver acostumado com Zelda no qual você é condicionado a rolar depois de cair de um lugar alto ok ótimo sobre aquele cara eu vou meu eu acho que a melhor coisa a se fazer ali seria pegar a minha arma pesadona especial que aumenta a quantidade ou exceto que não dá para utilizar que é lembre-se lembre-se desse fato é um fato importante por que eu estou esquecendo toda tanta vez eu não sei oh peraí o fim da mãe estava preparadinho para me pegar de surpresa ali só parado ali porque sabia que seria esquecido com facilidade peraí honestamente eu não preciso enfrentar aquelas aranhas ali isso realmente não é algo necessário mas eu vou ok estou rolando médio então está ótimo eu poderia utilizar um sebo aqui mas eu não vou ok um salta ataca ok vai utilizar escudo ótimo ok praticamente impressionante oh não ei isso está se tornando palhaçada extremamente rápido ok quer saber eu não vou enfrentar vocês eu não vou enfrentar vocês eu vou cair fora daqui e eu não vou enfrentar vocês ou eu não vou enfrentar vocês mas eu absolutamente vou cair aqui e se tudo der certo eles vão simplesmente cair no buraco e pronto qual é o propósito de cair aqui mesmo peraí peraí cadê o caminho oh este é o caminho haha ok nesse esgoto nós temos sujeira mas não temos itens nem nada eu vou voltar pra acabar com aquelas aranhas ali quer saber hora de hora de produzir ou não não incapaz de produzir no momento acho que todo mundo permanece furioso comigo ok hora de produzir pote de fogo com certeza eles realmente não vão gostar de fogo oh peraí hum talvez seria melhor peraí deixa eu ver não nada talvez teria sido melhor se eu tivesse utilizado o negócio com o fogo ali mas quer saber tanto tanto faz tanto faz peraí o que oh meu isso não é um elevador curto isso é certamente um elevador bem longo e arrastado ah que coisa eu pensei que eu ia sei lá conseguir status suficientes pra eu utilizar espadona gigantona hum não hoje eu simplesmente estimei que eu tivesse muito mais runas do que eu tive eu acho que uma das aranhas morreu eu acho que foi isso que aconteceu ali mas enfim hum ok pensei que você fosse alguém um pouquinho mais perigoso ou ele se teleporta perigo existe ok deixa eu voltar e tchau pra você peraí eu nem prestei atenção no talismã aumenta ponto de vida vigor e carga máxima vai pra cá imediatamente neste exato momento porque isso é super útil e com isso nós temos chave de espada de pedra ei ok agora aha oh eu tenho que equipar os dados já foram auto equipados mas o negócio é o seguinte você tem três chances pra acabar com esse camarada aqui oh ok acho que agora é a hora o timing aqui é realmente ruim isso é lento isso é tão lento oh uau eu errei tem algo melhor aqui será que isso é melhor se eu tivesse pelo menos um arco ok deixa eu fazer um teste primeiro eu carrego aí depois eu atiro ok assim que isso funciona oh não ok calma atira agora como como eu continuo errando tipo eu pensei que era só ok carrega agora atira eu pensei que era só eu atirar nos negócios em si mas não isso me irrita um pouquinho ok bateu e agora atiro oh tão perto mas tão longe ok assim que ele bater é quando eu devo atirar bateu atira yeah grande sucesso eu consigo um arco grande com flechas grandes como eu estou utilizando força isso parece meio que perfeito para os meus designios ok eu absolutamente poderia seguir em frente e ser feliz e ficar tranquilo mas ao invés de fazer isso eu vou simplesmente cair aqui ah eu nem recuperei minhas runas eu vou cair aqui e eu vou ok primeiro lugar isso está ativo sim porque eu utilizei isso aqui agora não está mais peraí tem algo aqui em cima no alto não eu vou tentar ver se a minha estratégia de fogo aqui vai ser boa conta peraí eu não sei quem caiu ali porque as aranhas estão realmente bem aqui então deixa para lá ok fogo é bom ok vocês não vão caber portanto oh vocês cabem se vocês cabem isso honestamente demonstra mais uma possível estratégia para o futuro que eu não sei se vai ok eu vivo esquecendo que o alcance desses amães é um problema mas eu não tenho direito eu não tenho direito eu não tenho direito eu não tenho o direito o meu plano era fritar todo mundo aqui mas como vocês puderam perceber não foi um plano muito bom e eu perdi as minhas runas o que também não é muito bom muitos planos menos que bons aconteceram aqui mas quer saber o importante é que o principal foi feito que era derrotar o inimigo ali que agora simplesmente está ausente a gente pode correr aqui de boa sem problema algum na paz bom com os inimigos que se teleportam aqui por detrás sem dúvida alguma mas fora eles está tudo bem especialmente considerando que eles simplesmente deixam a gente em paz então tudo bem mas é o talismã ali que aumenta basicamente tudo era provavelmente a coisa mais importante sobre ter aqui você pode subir você pode descer se eu não me engano subir te dá algum te dá um item importantíssimo não é verdade ok acredito que sim acredito que um dos melhores itens do jogo para quem está utilizando fé se encontra aqui ok primeiro eu tenho que acabar com aquele cara mas ok tem alguém por aqui não? ninguém? ótimo deixa eu ir aqui com cuidado porque eu me lembro desse inimigo ser um pouquinho mais poderoso do que o de costume minha lembrança pode ter sido exagerada sebo de ferida de dragão e selo da comunhão do dragão é aqui que você encontra isso e é algo que aumenta a quantidade de dano que você faz com encantamentos da comunhão do dragão que é ótimo e não há dúvida sobre isso novamente lembrando que você pode utilizar isso na sua mão esquerda e utilizar os encantamentos com um selo talvez melhor na sua mão direita e vai receber o bônus o que é algo definitivamente possível não sei se simplesmente sair correndo feito um doido aqui é uma boa ideia levando em consideração os inimigos mas acredito que o chefe está logo ali e eu estava completamente correto ok hora de ver algo que vai se tornar bem mais comum no futuro ok uma das primeiras coisas que eu fiz quando eu joguei Elden Ring pela primeira vez foi justamente ter lutado contra o espírito da árvore inflamada então é isso sério inflamada eu acho que tipo deveria ser dito como pútrido realmente mas tudo bem essa foi a decisão dos tradutores e ok estou nem aí de ter recebido esse dano o DPS agressivo é realmente bom e isto é um problema resolvido e os espíritos de árvore inflamados podem realmente parecer ser um problema super grande mas nem tanto isso é uma quantidade alta de runas alto suficiente para um nível não alto suficiente para um nível depois de eu utilizar dois desses certamente ok para onde eu fui quer saber vamos para Kaelid rapidão aqui deixa eu dar uma olhada no menu vamos ver suficiente para mais um ponto de inteligência sim com certeza meu cálculo estava correto ok só falta mais um nível e tudo vai dar certo mas primeiramente vamos esse peraí cadê o XX ele está mais para cá eu não é essa mente oh ele está ali na frente ok não deu certo da última vez que a gente lutou contra ele mas talvez agora isso vai dar mais certo especialmente levando a âncora em consideração ok ei consegui atingir ele incrível ótimo e agora tome essa yeah e agora e agora tome ok meu eu vivo pensando que ele vai utilizar o bafo ali quando não é o que ele utiliza é meio incrível e se eu soltar aqui yes foi bom agora ele vai utilizar o bafo não sei se eu estou fazendo tanto dano de postura mas olha só ele errando completamente novamente comprovando que ele é um dragão cego ok isso aqui é tipo um lugar perfeito ó qual é deixa eu te acertar deixa eu te acertar oh você está escalando aqui tudo bem quer saber eu provavelmente deveria utilizar wild strikes um pouquinho mais oh isso é perfeito ok imperfeito mas foi bom ou lembre-se lembre-se você apodrece os pés são fedidos lembre-se deste fato e não deixe isso acabar contigo ou isso está fazendo um dano respeitável ali ou não uuuu ok dá pra sobreviver dá pra sobreviver ou por que eu não consegui mais um ah quer saber então faz que eu consegui a semente dourada que é útil peraí se ele é vulnerável contra fogo isso me dá ideias ai sério ele me atingiu ali ok ok eu acho que eu estou mais ou menos detectando quando ele vai dar aquele pisão pra onde a cabeça dele acaba pelo menos o que é algo super bom ok quando você está fazendo isso também momento ó correr momento perfeito pra te atingir ok yeah dá pra prever ó não não é garantia de eu poder acessar iiii corre 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 capa ferrarinha ah ok tá mais lento do que eu desejaria mas tá indo ok quero saber talvez uau tem algo que eu tenho causa mais dano de postura tipo eu simplesmente não tô atingindo ele com frequência suficiente isso que é o problema maior aqui ok eu poderia utilizar cebos mas eles não vão ser tão úteis ok vamos utilizar mais potes e essa será uma boa tentativa certamente ok comece quer saber eu não vou começar com nada ok uma boa pancada e agora se eu carregar o ataque eu erro completamente ah ele tentou me morder impressionante ok tá fazendo os ataques diferentes ok se eu se eu atacar mais cedo oh isso foi péssimo ai ok agora vai fazer esse ataque como de costume ok isso foi bom mas eu acho que o dano de postura que aquilo causa não é exatamente o melhor do mundo isso aqui é simplesmente um exercício em errar completamente é deixa deixa eu vou desistir novamente com isso aqui eu simplesmente preciso de dano demais ou será que ok eu já vi que eu tava conseguindo fazer uma quantidade bem boa de dano ali com fogo eu tenho essa gross messer ela tem fogo isso aqui vai ser a saideira vai ser a última tentativa e talvez eu devo simplesmente tentar atingir os pés aí ok 316 632 ok e vamos utilizar isso aqui quando a oportunidade aparece ok não foi a melhor coisa do mundo mas foi uma das coisas do mundo na dps muito pequeno talvez sangramento fosse funcionar nessa mente eu nem me lembro ou eu me lembro muito bem de como eu derrotei ele a princípio simplesmente utilizando magias é claro ou eu vivo errando completamente aqui ou é mira na cabeça ok quando faz isso ou simplesmente todo lado aí ah não ok pode acabar comigo eu deixo meu dragão é cego o dragão é extremamente extraordinariamente cego deixa simplesmente ir pra graça aqui pronto aquele cemitério eu cheguei a investigar completamente não me lembro mas eu sem dúvida alguma não tinha visto isso aqui ok tá aí um fragmento de luz estelar que eu tinha ignorado e a graça tá aqui e com isso nós concluímos peraí o que? oh e com isso nós concluímos isso aqui hum e ah não sério como é que eu tinha derrotado aquele inimigo dragão originalmente eu sinceramente não me lembro não me lembro Obrigado.